Os peores momentos do Aníbal Jovem Pan Né, mendigo? Não, não, não Você conversa Ué, você não tem o dever no carro? Agora você vai ter que tirar, porque é proibido Nem carro não tem Agora não Agora ele está de áudio sem seguro Putz, esse é louco, velho Jovem Pan? Vou fazer hoje, treze pau Jovem Pan? Jovem Pan? Aí você me fala que ela ama o bola Quero ser candidata pra ele Muito bem, onde você mora? Em Maringá Maringá Ah, ele esteve aí Maringá é um pouco difícil Quantos anos você tem? Eu tenho 17 17 é muito novinha Ele pediu pra ficar com a minha irmã Ele pediu pra ficar com a minha irmã? Quando? Ah, ele veio aqui no night Chegou O mundo é pequeno Viu como que é? A gente já tá com a dor, tá não vigiando a gente Calma Os tipos nós vão pra Maringá e ninguém vigia Peraí, peraí Vamos averiguar Maringá Vamos averiguar Peraí, a casa caiu A casa caiu A casa caiu Qual é o seu nome? Kerem O bola esteve aí no carnaval Esteve Ele e o mendigo Eu sei E você os viu? Eu vi Os dois Só que daí eu tinha saído Chegou ele e o mendigo pra conversar com a minha mãe e uma amiga dela Aaaaaaaah É mentira Por isso que voltou facinha Por isso É mentira 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 Prejudicar o cara E o mendigo deu bola para a amiga da minha irmã. Repara-se. Olha lá, o mendigo é bom, o senhor. É mentira. É mentira. É, é de Maringá. Que rua você mora em Maringá? Na Vila Operária. Na Vila Operária. E onde você estava? No night. No night. E o mendigo foi para lá, não quis nem ficar na casa da mãe, ficou em hotel. Queria me julgar, você vai? Olha, você olha para você. Ai, meu Deus do céu. Alô, Jovem Pan. Esse programa é perigoso. A gente acredita isso. Jovem Pan. Olha, o ferrão de Jundiaí está dizendo, o pânico está virando o clube do corno. Bola, carioca e mendigo. Emílio, também. Cortar o Emílio. Especial do Emílio. Especial do Emílio, também. Nada, quer isso, pô. Especial do Emílio, amigo. Ele namora bailarinha. Uma loirinha. É sabendo do que ele bem, Sabrina. Eu fui no show. Conversou com o Bruno. Não, eu fui no show por isso. E ele falou no show no palco, ele namora bailarinha. Não, depois. Eu vi os dois juntos. Você foi no camarim depois. Você foi com quem no show? Que? Naquela época lá, lembra que se zoava do Kiko. Com quem você foi no show? Com amigas. Ah, bonito. Tava com o Domi ainda. Domi, né? É um a menos, é o Tomatriz. Um galho a menos. Esse não é meu, não. Boa, mendigão. Boa, mendigão. Esse não é dele, não. Esse não quer colocar na cabeça, não. Muito bem. Ô, mendigão. Ô, mendigão. Podia rolar o récord de Maringá aí, né? Opa. Vai. Vai. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. E vi que las récordes rirei. Agarro o Baxini, soltaro o Baxini. Ha, quanto tempo ele vem. Pego o Baxini, agarro o Baxini. Então, vamos lá. Meire, 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 meire Meire, 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 meire All this ball Mais de 3, mei da sem paixão parar Esqueci até a letra, vamos ver, bora lá Meire, 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 meire Meire, 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 meire Sou rique, vem com rique, decina, eu vou com rique, decina, vem com rique, decina, recorrique, me que, me que, me que, me que o One-Up. Flight night, I got night, I get this soul, man, this soul, man. Larry Solat, I got this soul, man. Uh, now I got the soul, man, this soul, man. Ligue agora, não deixe pra depois. 582-922482. Soltaram o guaxininho, agao o guaxininho Pega o guaxininho, agao o guaxininho Pega o guaxininho Grandra VAR, GIA, HANGA, MEIRÈANTE BISH FESTIVAL, XXX75X, também zão vombora, E FICURA FITA e então lembra do 47 é agora, então sai de baixo com o menino ta chegando, mandando um sal欄 pra todos meus manos, então vo la they! baby u furi que eu já vi, furi que eu comi, furi que o e pom na ra Bebe u furi que eu comi, documentos fruto bornu, now live Jackson é деньги Agora baby u furi que eu comi, furi que o istingh Ai, Furiko é bom. E não agora tomou furiko já vi. Ah, furiko é bonito. Furiko é marrom. E não agora bebeu furiko e mor magazine. Com minha vez sou, minha vez sou, minha vez fez. Está o meu nome? É mesmo que a minha vez sou. Está o meu nome? Está bem curtinho, está no sol que dá dois vilhos. Eu já estou sacando a do Emilio. Ele está querendo me tirar agora. Mas eu vou botar meu bagulho pra fora E por que eu comi, por que eu comi, por que eu é bom E não é, não é, baby, por que eu já vi Por que eu comi, por que eu comi, por que é bom Eu vou sair daqui porque ele que me falou Que eu tô fedido, que eu tô cheirando caniça Mas ele tá agora piscando pro carioca Achando que eu vou falar da cabeça, da linguiça Ele vai falar só, fala isso, ele me diga o que que é isso Ele quer rufinar biscocha, nem quer rufinar bisboncha Acertei, acertei, tá piscando de avalada Ele quer me ferrar, vai, 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 vai Vamos lá, Zé, xarope, é nóis, bro Pega o telefone e liga pro show Então vai lá, sim, pois Sempre falar do carioca, senão ele vai falar que eles vão falar a mesma coisa toda hora Vamos lá então Shut up, shut up, shut up, shut up Vai, vai, vai. 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 É? É, diz que é quarenta e cinco pra transferir. Não, é que eu tô externo. Então, quarenta e cinco. Ah, quarenta e cinco? Ah, tá, obrigado. Quarenta e cinco estrela. Oi? Quarenta e cinco estrela. Tá, obrigado. Vai lá. Deixa aí. Alô? Alô? Oi? Quem fala? Elaine. Elaine? Ó, momentinho só que eu vou passar pro ramal dela, você tem que diz que é quarenta e oito, tá? Quarenta e oito? Isso. Tá. Disca, quarenta e oito. Ah, tá. Alô? Alô? É Silveira. Oi, Silveira. Pois não? Eu tô tentando falar com a Elaine. A Elaine é camal quarenta e oito. É, foi que eu disquei. É quarenta e oito asterisco. Mas você se enganou, quarenta e oito estrela. Tá, obrigado. Alô? Alô? Oi? Quem fala? Regina. Oi, Regina. Eu queria falar com a Elaine. Em outro ramal, querido. Qual que é o ramal? Vinte e seis. Vinte e seis? Isso. Obrigado. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo. Quem fala? Priscila. Oi, Priscila. Eu queria falar com a Elaine. Peraí só um minutinho, tá? Tá. Eu vou chamá-la. Ok. Elaine! A Elaine não tá. Foi almoçar. Elaine! Alô? Oi? Quer falar com quem? Com a Elaine? A Elaine não está. Ela não está? Não. Tá, obrigado. Ela foi almoçar. Deixa o recado no onze. Você já almoçou? Ainda não. Então vai dar uma beleza. Almoça e vai dar uma cagada. Tá bom? Tchau. Tchau. Falou. Obrigado. De nada, filho. De nada. Ai, Gabiru, Gabiru, Gabiru. Ai, Gabiru, Gabiru. Gabiru, Gabiru, Gabiru. Muito bem. Vai, Alô. Oi. Eu queria perguntar se você ficou muito magoado de ter perdido o cargo de garoto propaganda DirecTV pro Rodrigo Faro? Olha, eu fiquei. Eu tô muito chateado. Você não sabe, eu não durmo mais à noite. Sério mesmo, cara? É, sério. Eu queria fazer outra pergunta também. O que que dá mais dinheiro? Apresentar o pânico na TV? Olha. No rádio? Ou fazer propaganda no DirecTV? O que dá mais dinheiro é empresariar a senhora e sua mãe. Eu acho que tem dado muito que a véia, ela é coisa fina. Esse gigolô da véia. Quanto é a hora? Isso. Que ela cobra por hora. 50% é seu, né? Ih, lógico. Opa. Empresariar a senhora, ela tá fácil. Alô. Mas você vai em barzinho e pede pra cantar igual o cara? Não, não. Não, não. Pede pra dar uma palhinha. Geralmente a mamãe malufa, quando tá na balada, pede. Calma, calma, calma. Isso aí, isso aí. É extrema mesmo. Extremamente. Emílio, eu tô fora da balada. Eu só trabalho e cuido da família. É isso aí, cara. Eu só trabalho e cuido da família. Hoje em dia é só meu ofício que me interessa e minha família. Só o preço. Tomar nessa. 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 Dois minutos. Vamos fumar aqui um cigarrinho, uê! Bebê, uê! Pega, uê! Como você era feliz, hein, Cariota. Caramba! Parra caramba, né? Olha a tristeza que seu mil наших fora vedere. O cara lembrou, o cara lembrou, ele ficou alegre, olha seu sorriso, você me lembrou, deu alegria ali. Hoje eu sou o cara mais maduro, a tristeza agora, agora já ficou triste. Eu venho trabalhar de ressaca, venho trabalhar inteiro, venho me dedicar 100% aos meus ouvintes. Sento melhorar cada dia a minha performance, no meu trabalho. Ai, Carioca, eu te adoro, Carioca. Eu acho que você tem que se apegar à vida, certo, Fininho? Você tem que se apegar, você tem que curtir a sua vida, você tem que aproveitar a sua vida. Estranho o seu discurso, Emilio. Não, não é enganar, não estou falando enganar. Desculpa falar, mas... Dicotamia. Um pouco constrangedor, um discurso de corno, na minha opinião. Passivo, minha mulher, beleza. Então ela vai aonde? No swing, vai liberar pra todo mundo? Não é assim que funciona. A gente sabe disso. Se ela chegar na granja com o Go-Go-Boy, você não vai gostar. Você vai falar, beleza, a vida é liberta. Vem cá, hein? Não, não é isso. Vamos comer um fundi, todo mundo. Senta aqui, joga um videogame com o Dudu. Não funciona dessa forma, Zurita, não seja. Eu sei que você quer render o bloco, mas você está sendo completamente irresponsável na sua colocação. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando... E só a mulher provoca tesão na galera. Inclusive você. Você olha pro peito da mulher da Emílio, que eu já vi. Eu olho e adoro, desculpa a fala. Não, você olha... Se você olhar pro peito da minha mulher... Você vai olhar pro da minha, a gente vai fazer aquele trem que eu morro. Se você olhar pro peito da minha mulher... Vamos juntos, curtir um trenzinho da alegria, aí você vai... E ela se sentir... Deixa eu te falar. Se você olhar pro peito da pepela, certo? Que é maravilhoso, diga-se passagem. Se você olhar pro peito da pepela... Gigantesco. E isso te deixar feliz, e ela se sentir feliz porque você tá olhando pro peito dela... Ótimo. Sério? Que bom. Vou fazer... Show me or poops. Ué, qual é o problema? Qual é o problema disso, Amanda? Vamos brincar de Madagascar. Ué, qual é o problema, Amanda? Dá um colazinho pra Anny e fala, ah, levanta a blusa, Anny. Curte com a gente. Querida, diga uma informação pra mim. Quando você falou que há uma preparação, que vocês não desperdiçam energia, né? Sim. Com o seu namorado e tal. Quando é que ele sente que o jarro tá cheio? Vai, Ticata! Vai, Ticata! Eu vou falar um pouco pra você.